Hora do recado do telespectador, o whatsapp tá aqui ó Ah, Dani, assessora para assuntos aleatórios importantes e pertinentes Por exemplo, esse que é pertinente ó, a Marcelinha aqui ó, Marcela Maria Menina lá de Paulistas, Paulistas, o pessoal pega então se a Marcela é paulista, não Paulistas é uma cidade de Minas Aí ó, diz a Dani Oi Nico, boa tarde Boa tarde Dani, não te vi hoje? É, vem aqui me ver Hoje nossa redação amanheceu em festa É que a responsável por gerir as mídias sociais da TV, a Marcela Maria, essa aqui ó Com esse olhar penetrante ali, ela faz aniversário hoje, diz a Dani Ela estava tão ansiosa nos últimos dias que não podíamos esquecer da data É mesmo, a Marcela fez contagem Sabe quando vai começar a Olimpíada? Falta tantos anos para a Olimpíada, tantos anos para a Copa A Marcela ficava falando, ela me falou em novembro, janeiro é meu aniversário Falei, ó, é isso Aí feliz Natal Marcela, feliz Natal, Deus te abençoe, boas festas ó De dezenove é meu aniversário, é ansiedade Aí ó, não pode esquecer não Dani, desejamos a ela muita paz, saúde, sucesso e muita prosperidade Parabéns Marcela, siga sendo essa pessoa do bem que é Felicidades, sobretudo a simplicidade da Marcela, né? É encanta, né? É, tem muito a ver com o berço dela, né? Criação do papai, da mamãe Conhecer a mamãe da Marcela Conhecer a grande amiga dela, a Ana É, conheça a origem da Marcela É a simplicidade dela, nos cativa Continue sim Marcelinha Siga firme, confiando sempre no seu taco Mas acima disso, confiando sempre em Deus Parabéns, próxima, valeu Dani! Boa tarde Nico, tudo bem? Tô joia? Sou o Edir de Patinga, mando um abraço pro meu amigo Marquinho Pai do Vinícius GV Você é uma pessoa muito especial Gosto muito do seu trabalho Você anota mil Um abraço a todos do Balanço Geral Edir Tamo junto, um beijo no seu coração Obrigado pelas deferências ao nosso trabalho aí Um beijo no coração do seu amigo Marquinho E do papai dele, o Vinícius Estão em GV Próxima! Fala Nico, eu falo! Sabe... Sabe o que significa esse N do nome dele aqui, Gabigol? Ele já colocou aqui, né? O nome dele é Gilson Nico, está junto com a minha esposa lá Sabe quem vai trabalhar lá? Fala Nico, é... Era a Bete minha chefe A Bete é a minha cunhada Minha cunhada Irmã da minha esposa Casada com o meu irmão Ó, 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 ó Dois irmãos casou Casou com duas irmãs Dois Nico, é... Dois Nico, na cabeça, aí é demais O nome dele é Gilson Nico, e o nome do meu irmão é Gilson Olha que doideira O nome do meu irmão é Gilson, eu chamo Nico Médici Esse aqui chama Gilson Nico Médici Trabalhava com a mulher do meu irmão Que é a irmã da minha esposa Com quem ele vai trabalhar agora? Minha esposa que é mãe de minhas filhas É neta do meu neto Faz um pix aí também, amor Que você apareceu aqui no Balão Geral, campeão de audiência Ela é neta do meu neto? Não, é a avó do meu neto? Pô, aí eu fui apresentar o Henrique lá no mercado Eu apresentei ele como meu avô Diz que é meu avô Henrique O cara, o quê? Falei, é que lá em casa é tudo doido Gilson Nico Médici Um beijo no seu coração Ele que é de uma família querida aí Família da Marcelinha Da Rosa Do Tenente Melo Alô Tenente Melo Tamo junto Um beijo Seja bem-vindo aí Se a esposa vai ser Vai ser a patroa dele A chefa É porque ela é diretora lá no Rotary Club, né? Lá na escola Valeu, pela lembrança Oi Nico, boa tarde Eu sou o Gabriel do bairro Alvamar E eu gostaria de mandar parabéns Para o meu pai Que hoje está completando mais um ano de vida Hoje iremos cantar parabéns pra ele Cante conosco Vamos cantar então Que hora que eles vão começar a cantar? Será que é agora? Tem que começar junto, hein, Gabriel Vamos lá? Três... Pra ele começar lá, Lamanês Não dá errado Três, dois, um Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Aí, Gabriel Tá cantado o parabéns Sem delay Sem delay Gostaria de dizer que seu programa é nota um milhão Gabriel, um beijo no coração do seu papai E aqui, rapaz Passou aqui no meu coração Saber o nome do seu pai Não tem o nome do pai dele Só sei que são do Alvamar Beijo no coração dele Parabéns Esse diretor exigente com horário, né? Tudo dele é última Não sei o quê Vou começar Vou pedir o presidente Rodrigo Alberto Pra deixar sair no álcool Você fala aqui comigo, viu, diretor? Que dia que o Jairão volta, hein? Hã? Jairão foi visto na Cordilheira dos Andes, hein? No Chile No Chile Cordilheira E vira ele de longe Cordilheira dos Andes Alô, Jairão